Aayurveda 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 Esse verso começa um dos textos mais básicos e fundamentais do Ayurveda, que é chamado de Ashtanga Hridaya, e ali aparece que o propósito do estudo do Ayurveda é fazer com que você tenha longevidade bastante para que você tenha uma prática espiritual consistente, que você não fique doente no meio do caminho, para que você possa fazer isso por um longo período da tua vida, para que você encontre algum estado de paz existencial, ou moksha. Aí você vai falar, pô, namastê, isso não está tudo escrito naquele supra, esses loucos não dá para falar tanto dessa forma, mas como vocês estão estudando do Patanjali também, dado que a gente está nessa masterclass aqui do Pranava, o que você consegue extrair de um shloka, de um sutra, é um negócio assim, uma tese de doutorado de uma linha. Aí você fala, pô, esse zip, cara, é muito potente, a minha cabeça não acompanha isso. E nesse lugar, é muito fundamental que a gente deixe bem claro que não só no Ayurveda, não só no Yoga, mas no Dioti, no Vasco, no estudo do Devanagra, e do Sansra, ou o que seja, a maior parte do conhecimento está nos registros akáshicos, se você quiser essa palavra, new age, ou não dá para aprender tudo só lendo o livro e achando que você vai fazer uma prova de vestibular e vai passar. A cultura védica, a cultura dos ruxas, é uma cultura de revelação divina, no sentido de que esse conhecimento está no Mahagugul, que ele, digamos assim, para você conseguir fazer download daquilo, você precisa de mérito de paz mental, de atualmente estar em um estado sátvico adequado. Então, no Ayurveda, o objetivo que a gente tem é ajudar o nosso corpo denso, o nosso Anamaya Kosha, a ter um funcionamento metabólico mais adequado, para que o processo de transformação daquilo que não é você, em você, além de dar certo, te dê um brinde, uma, digamos assim, um convite especial, chamado Udias. Existem termos técnicos para isso, que é Dato Samia ou Dato Parinama, que é a ideia de tudo que você está recebendo de impressão, não importa o que a gente está conversando agora, ou o que você está botando na tua boca, ou só o que está batendo na tua pele, qualquer coisa que está acontecendo na tua mente, através dos seus sentidos, isso precisa ser devidamente metabolizado, para que ele possa ser adequadamente integrado no seu corpo. Até aí, o conceito de homeostase grega, estamos juntos, para que você tenha uma bênção, você tenha, digamos assim, um... eu não sei se você jogava o Mario Kart, mas quando o Mario pegava a estrelinha, ele fazia... e aí, tipo, ia... ia mais rapidinho, ia passando as coisas, para que você tenha essa estrelinha do Mario Kart, e você, de alguma forma, consiga chegar um pouco mais rápido e mais seguro no processo de desenvolvimento de uma seguinte questão, para que eu estou aqui? Qual é o objetivo disso tudo? Segundo a Ayurveda, a gente está aqui, e tem a ver com a filosofia sã, que é também que vocês, de alguma forma, estão sendo expostos ao estudar o Yoga, na ideia de que existe um nível de consciência maior que anima a matéria. Só que essa verdade transcendental, esse conhecimento para lá de Marrakesh, ele requer uma etiqueta, ele requer uma conduta, ele requer uma prática, ele requer uma disciplina, ele requer um tipo de vibração, aonde esse conhecimento vai ser manifestado. E não é que você, obrigatoriamente, precisa acordar às quatro da manhã, fazer sua prática, não sei o que, etc e tal. Mas, existem algumas coisas que facilitam isso funcionar. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no carro automático, quando você muda do drive para ré, sem você parar e totalmente parar o carro, aquilo vai, de alguma forma, ferrando a caixa de marcha do sistema. Tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente fala, ah, mas não tem nenhum problema. Só que você não consegue ver uma relação de causa e efeito entre aquilo e você ter gastado, sei lá, dez mil a mais numa revisão. Nossa, cara, que terror! É mais, digamos assim, inteligente você aprender o manual do mecânico do teu corpo, que é o Ayurveda, para que você tenha mais facilidade de conseguir atenção, hein? Entender o manual do mecânico da mente, que é o Yoga. Para que você consiga, de alguma forma, atenção para a palavra, alcançar o manual do mecânico do espírito, que aí pode ter vários nomes. Pode ser Vedanta, pode ser o que for, não importa. Mas existem diferentes níveis de cuidado dessa grande cebola existencial, que no Yoga a gente chama de Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha, Bignanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. Cada uma dessas camadas da cebola, existe uma galera que estudou um pouco mais aquela camada e falou Então, nesse reino, a banda toca meio que assim. Na próxima camada, não é que aquilo que foi falado está errado ou está certo. Muda um pouco de país, em algum grau, e as regras, em um certo sentido, tem coisas que são ao mesmo tempo verdadeiras numa camada, só que você, digamos assim, não sabendo muito bem aonde encaixar elas, elas não necessariamente dão certas. E aí você começa a ter um monte de ruído. Então, quando a gente estuda a Ayurveda, a primeira coisa que a gente deve saber é para que a gente está fazendo isso? Para ter com que a longevidade que a gente nasceu seja preservada e protegida, e se possível estendida, para que a gente possa desenvolver a nossa transcendência. A nossa capacidade de estar com a nossa coluna alinhada, com o fluxo do nosso prana. Eu falo coluna alinhada todo mundo útil. Com o nosso fluxo de prana adequado, de maneira em que a informação que está sendo falada ela entre na cachola em vez de, digamos assim, passar batido por cima. Porque só aprende Ayurveda, Yoga, Jyotcha e etc. Pessoas que estão com o mérito de estarem naquela vibração energética naquele momento. Se não, você estuda, faz prova, etc. Você até decora no sentido do tipo, lembra. Mas aquilo não é integrado dentro do seu sistema. Então, da mesma forma como no Yoga a gente tem os yamas e niyamas do Patanjali, essas coisas, o Ayurveda propõe um estilo de vida, um dhinacharya para, atenção, não é para o seu vata, pita e kafa que você nasceu assim. Ele propõe isso para o estado de vata, pita e kafa que está no teu corpo naquele momento. E dentro desse contexto, dois fatores são relativamente, até mais importantes do que o ponto de partida fisiológico onde o seu metabolismo foi programado. Que é, qual é o lugar que eu moro e qual é a estação que eu estou? Então, a gente vê muito ainda hoje em dia um Ayurveda, o Yoga em algum grau também, do tipo, ah, eu sou vata ou eu sou pita ou eu sou kafa e eu tenho que seguir essa dieta, digamos assim, que nem, sabe, cavalo correndo com aquele negócio que não olha para o lado. E muitas vezes o que acontece é que tem um fenômeno acontecendo do teu lado que é a estação, ou tem um fenômeno acontecendo do teu lado que é o teu estado emocional, etc. E como você está muito olhando só para o vata, pita e kafa da tua coisa que você acha que é a tua constituição, você acaba sendo derrubado da sua pista da saúde. Então, a primeira coisa que é importante quando a gente está trazendo um aporte do Ayurveda para o Yoga é, primeiro, a estação faz muita diferença. O Yoga que você está fazendo na primavera para continuar e estar em Yoga no outono, no inverno ou no verão, no geral vai precisar ser ajustado, equalizado para aquela estação. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês sempre trouxessem à consciência. Esse Yoga que eu estou praticando, ele está em Yoga com a estação longe de mim, no sentido ao meu redor, ou não? Ah, eu tenho que acordar todo dia 4 da manhã e fazer 300 Surya Namaskara, não importa se o meu joelho está duro ou não, se eu estou suando ou se eu estou tremendo de frio. O primeiro aspecto é, o Ayurveda tem um estudo da dinâmica das estações de uma forma muito aprofundada. E esse estudo contribui muito com a nossa prática de Yoga contemporânea, no sentido de entender que, às vezes, talvez a ordem seja fazer Pudya e depois Pranayama e depois Asana, e às vezes não necessariamente. Gente, o que leva você ao estado de Yoga no final, está certo. Só que nem sempre o mesmo certo vai funcionar em todas as estações. Ponto um. Ponto dois. Em que lugar a gente está falando disso? Eu não sei se vocês sabem, mas é sempre bom repetir. Atualmente eu estou morando no Rio Grande do Norte. Antes disso, a gente estava morando em Uba Chuva. Dá para ver pela regadinha, né? Em pleno, quando que é hoje? 4 de julho. Olha só, dia simbólico. Estamos libertando o nosso Yoga. Fazendo uma independência dele da ideia de, tipo, é todo dia a mesma coisa, não importa o que está acontecendo na estação e onde eu moro. A gente mudou para cá, para Tibau do Sul, perto de Natal, há mais ou menos um, dois anos. E antes disso, a gente morou um, dois anos em Uba Chuva. E antes disso, eu morei uns 30 anos na RJ. Muda. O que é Yoga em cada um dos lugares? O que funciona enquanto Yoga? Não o que você acha que você está praticando. Yoga nunca é um processo. Yoga é sempre um estado. Um resultado que você alcança a partir de um processo que você fez adequado. Mas, por exemplo, eu praticava muito a estanga em Uba Chuva, que era bem úmido e frio, meio que 3, 4 vezes por semana lá. E minhas articulações, numa boa. Aqui, que tem muito mais vento e o Vata é muito mais, digamos assim, açoitado, se eu ficar fazendo a mesma quantidade de estanga que eu fazia lá, eu provavelmente vou arrebentar alguma articulação. Então, qual é o Yoga para o lugar que você mora? Para a estação que você está? E aí tem uma outra questão, que é um pouco maior, mais extensa, que é para a idade que você está. Às vezes, o Yoga que você praticava com seus 20 anos de idade, não é o que vai te deixar saudável aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, etc. Então, aí você olha e fala, ah, mas no livro do texto clássico, a pessoa fazia isso e dava, ela disse que era o certo. Ok. Que fosse o certo para ela, tudo bem, mas nem sempre uma coisa que foi criada num Kerala vai ser a mesma coisa que foi criada num Missouri, e que vai ser a mesma coisa que foi criada no meio do Himalaia. A gente faz diferença, se você tem dúvida, vai lá, para você ver só se o clima não afeta como você está se sentindo. Então, a busca do Yogi, ou da Yogini, é, diante de todas as tradições que eu estou entrando em contato, diante de todo esse imenso caleidoscópio que contemporaneamente é a gente na internet, eu aqui em Tibau do Sul, vocês Brasil afora, tem contato isso, sem contar com internet, etc. e tal, o que que eu tenho o mérito, de alguma forma, respeitosamente, reverenciosamente, e costurando como sendo o verdadeiro Yoga, dentro de mim nesse instante, que traz o resultado da mente em um estado harmonioso. Isso não é dizer que a tradição X ou Y está certa ou errada, é reconhecer a importância de grandes pesquisadores que desenvolveram linhas, ferramentas importantes, para aquele contexto, para aquele tempo, para aquelas pessoas. Não necessariamente essas mesmas ferramentas estariam sendo desenhadas por essas mesmas pessoas nesse contexto que a gente está. Então, um Yoga contemporâneo, ele está sempre correndo o risco de ser afogado numa avalanche infinita de informações da internet. É importante que a gente cultive um estado de discernimento, de sair da questão do qual é o melhor tipo de Yoga. Essa pergunta, ela só pode ter validade no particular, naquele momento do tempo, naquele lugar, naquela estação, naquela idade. E é claro que a questão de se você é Vata Pitocafa vai ter uma importância também. Mas, às vezes, você está muito mais vatiado do que é a tua constituição e você está precisando fazer um Yoga para que ela vatisse. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é muito focado na ideia de você aprender a melhorar o teu estado mental através da alimentação e entender qual é o impacto da relação entre o que você alimenta, os teus sentidos e como que isso fortalece, barra, facilita ou prejudica, barra, dificulta esse caminhar diário. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Sempre a gente tem que, de alguma forma, estar atento à nossa mente. Só que as condições ao redor estão sempre mudando. E como que a nossa alimentação e rotina ayurvédica e iógica pode contribuir para que, naquela estação, a gente esteja conseguindo sair da cama no inverno e no verão e no outono e assim. Música 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 Música